E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando, que estão comentando aí, que estão deixando aquele like para nós e também estão indo lá no nosso Facebook, curtindo a nossa página no Facebook e seguindo a gente. Então pessoal, agradeço a cada um. Hoje eu vou mostrar para vocês um câmbio CVT, que é um câmbio automático. Existem duas peças fundamentais para fazer essa transmissão. E estamos aproveitando aí e utilizando o quadriciclo 150 cilindradas, por ele ser automático, para mostrar aí para vocês como é que funciona o sistema automático de um veículo. Então o que acontece pessoal? Existem duas polias, polia motora e polia acionada. A transmissão é feita através dessa correia de lona dentada que tem aí. Então o que acontece? Essa polia é uma polia variável e aqui é uma embreagem centrífica. Por que é uma embreagem centrífica? Porque quando liga o motor, o motor está em rotação X, em marcha lenta, normalmente 600 RPM, 400 RPM aí. A embreagem está aberta. Então, quando ela está aberta, o motor fica girando, mas não transfere a força para a polia seguinte, para a polia acionada. E aí, após se encostar o dedo no acelerador e se acelerar, entra em função a embreagem centrífica. Por centrífica, ela fecha a correia, ela pressiona a correia, esmaga a correia e no ela esmagar a correia, começa a tracionar o sistema. Além disso, aqui é uma embreagem centrífica com variação. Por que? Além dela fazer o tracionamento, ela também varia de tamanho. Então, ela começa pequenininho e na grande, para o veículo ter bastante força para arrancar. Então, para o veículo ter bastante força para arrancar, para arrancar de uma forma livre, para ele ganhar rotação, sair de parado para o movimento, exige muita força do motor. Então, para isso, se começa em uma marcha leve. No caso, por ele ser automático, é assim. Se fosse um outro veículo com câmbio, seria a primeira marcha. Então, digamos que aqui estaria na primeira marcha. Então, pequenininha na grande. A partir do momento que o veículo vai ganhando velocidade, a polia da esquerda aqui vai fechando e aumentando o tamanho. E a velocidade vai aumentando do veículo. Quanto mais a velocidade aumentar, quando essa polia chegar no limite, essa aqui também começa a trabalhar. Que essa aqui, em vez de ela aumentar, ela faz o inverso. Diminuir. Sempre quando se quer força, pequena, grande. Pequena, motora e grande, acionada. Quando se quer velocidade, grande e pequena. É o inverso, meu. Então, deixa eu botar a funcionar para vocês verem como é que funciona aí o sistema. No caso aí, pessoal, ela está girando porque ela está livre do lado de lá. Quando eu botar ela funcionar, eu vou mostrar para vocês que essa aqui fica parada. Ela só está girando porque o eixo do motor está parado. Está livre, né? Melhor dizendo, não parado. Então, o que acontece? Quando a gente começa a acelerar o veículo, ele vai fazer o seguinte. Observe a polia da frente aqui, a motora. Então, pessoal, observe a polia da frente, o que vai acontecer com ela. Veja que ela aumenta o tamanho. Observe essa aqui, ó. Então, é assim que funciona um câmbio automático. Faz a variação das polias e assim vai ganhando-se velocidade. Então, pessoal, basicamente é assim que funciona um veículo automático. Então, esse quadriciclo aí, quando eu botar ele funcionar a parte de transmissão, eu faço um videozinho melhor, mostrando para vocês. Só vou conseguir mostrar ele parado, a não ser que eu levante a roda dele, né? Para vocês verem como é que fica paradinho esse sistema aqui, esse conjunto. Então, é isso aí. Esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like para nós. E obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. E também lá na nossa página no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, para que assim, quando a gente esteja postando nossos vídeos, você recebe imediatamente a sua notificação aí, que a gente colocou um video aí nas redes. Então, é isso aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus e fui!